De acordo com a mulher que o encontrou, ela seguia a pé ao posto de saúde quando viu o homem caído. E ao se aproximar para verificar se estava tudo bem, notou que a pessoa estava desacordada. O corpo de bombeiros foi chamado para socorrê-lo, mas quando os socorristas chegaram, apenas puderam constatar o óbito. Ainda assim, ele foi levado à UPA, onde o óbito foi oficializado. De acordo com os militares, o corpo não apresentava nenhum sinal de violência, o que leva a crer que se trate de uma morte natural. A polícia militar isolou o local para que policiais civis pudessem colher informações acerca do caso. Em seguida, José Valdir Ramos, de 60 anos, como foi identificado, foi removido ao IML para ser liberado à família.